Esse gráfico ele mostra o que? O preço dos imóveis desde dezembro de 1975 até dezembro de 2015. Ele está comparado com o IGPDI. O que é o IGPDI? É o índice de inflação que ele é melhor relacionado com o mercado imobiliário. O aumento ou a diminuição do preço dos imóveis em comparação com o IGPDI. Então a gente pode perceber que durante alguns períodos, na maioria dos períodos, o que aconteceu? O preço caiu em relação ao IGPDI. Em outros períodos, o preço subiu em relação ao IGPDI, em relação ao próprio índice de inflação. E isso realmente acontece. Por que eu estou demonstrando isso? Porque eu preciso que você entenda que dá para perder dinheiro nisso se investir da forma errada. Se eu descontar a inflação, quanto que os imóveis se valorizaram? A gente percebe que, olha só, teve um certo aumento, começando na base 100. Enfim, teve um certo aumento de 80 até 84, teve desvalorização, depois teve uma supervalorização até 86. Depois teve uma forte desvalorização, tudo que sobe e cai. Tudo que sobe e cai. Ciclos de mercado. E aí ficou nesse eletrocardiograma aqui, todo esse momento abaixo da base 100, ou seja, tudo isso aqui é rendabilidade. Tudo que estiver abaixo dessa linha aqui mostra a rendabilidade negativa. Os preços dos imóveis em baixa. E só aqui, depois, lá em 2011, que voltou para o 0 a 0. Então quem comprou um imóvel, na média, em 1975, e aí segurou ele até, por exemplo, 89, estava perdendo dinheiro. Só conseguiu voltar para o 0 a 0 em 2011. E aí esse gráfico vai até 2015, mas a gente sabe que 2016, 2017 foi bastante ruim também para os imóveis. E eles estão voltando agora, a partir de 2018, a se valorizarem. Então o que eu preciso que tu entenda? Dá para perder dinheiro nesse negócio. Só que a gente se confunde, porque teve hiperinflação, a gente teve 375 trocas de moeda nesse meio tempo. Então a gente perdeu um pouco a noção do quanto vale o real.